Fala, meus amores, e hoje é uma estreia aí assombrosa. Hoje estreia o filme It, a coisa, com o palhaço aí todo do mal, do terror aí, o Pennywise. E eu adoro receitas temáticas, resolvi então fazer um cupcake aí do It, a coisa. Porém, contudo, entretanto, ele não é assustador não, pessoal, acho que ele ficou bem fofo, na verdade. E se vocês quiserem então fazer aí pra um aniversário ou pro Halloween, olha que boa ideia, né? Já já tá chegando. Mas o mais legal desse cupcake é que vocês vão aprender a fazer bolhas comestíveis. Muito fácil de fazer, fica por aí que a gente já começa. E falando aqui de cupcakes, bolinhos, quero mandar um beijo pro Matheus, que fez aqui o nosso bolo bigode com perfeição e postou no Instagram com a hashtag Cozinha do Bom Gosto. Se você fizer alguma receitinha do nosso site ou canal, faz igual o Matheus, é só postar lá. E se puder marcar o nosso perfil, arroba Cozinha do Bom Gosto, fica ainda mais fácil de eu encontrar essa receitinha. Combinado? Mas olha só, pessoal, a gente vai começar fazendo a massa do cupcake, que é muito fácil, não vai nem na batedeira, você vai bater tudo na mão. A gente vai pegar uma tigela e dentro vai colocar dois ovos. Vai bater assim um pouco e na sequência colocar uma colher de sopa bem cheia de manteiga em temperatura ambiente, nem precisa derreter. Bate mais um pouquinho com o fuê ou com um garfo. E aí, pessoal, a gente vai colocar meia xícara de chá de leite. Feito isso, a gente vem com uma xícara de chá de açúcar, mistura mais uma vez. E a gente vai colocar aos poucos uma xícara e meia de farinha de trigo. Vai colocando e misturando. A gente coloca ainda três colheres de sopa de chocolate em pó. E por fim, pessoal, pra dar uma cor preta no cupcake, que é totalmente opcional, se você não quiser, não precisa fazer, a gente coloca uma colher de sopa de corante alimentício gel preto. É só pra cor mesmo, não altere em nada, então se não quiser pôr, não precisa. Mas olha que demais que fica essa cor. Depois que tingiu a massa, a gente coloca uma colher de café de fermento químico, esse fermento de bolo, tá bom? E é isso, meus amores. Agora a gente vai pegar uma forma pra cupcake, né? Essa forma aqui tem seis espaços, mas você pode usar as forminhas individuais de cupcake. Essa receita rende em média aí 12 cupcakes médios. E dentro de cada espaço, a gente vai colocar uma forminha de papel pra cupcake. Você encontra pra vender em grandes supermercados ou lojas de confeitaria. Essas forminhas aqui que eu tenho são prateadas, mas você pode pôr a cor que você quiser. Lembrando que a gente tá fazendo com o tema de palhaço do terror, então branco, preto, vermelho, todas essas cores ficam bem legais. E agora, pessoal, com uma concha, a gente vai encher até a metade dessas forminhas, porque a nossa massa vai crescer no forno. E se a gente encher demais, vai acabar transbordando. Encheu aí suas forminhas, leva ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca de uns 20 minutinhos. Ou então, quando você vê que dourou bem, tá? Fica de olho pra não queimar, porque cupcakes costumam queimar bem rapidinho. Os meus já estão assados aqui. E agora, pessoal, a gente vai passar pra bolha, que é a parte mais legal da nossa receita e muito simples. Você vai precisar dessas bexigas bem pequenininhas. Você encontra pra vender até em supermercado, é a menor que tiver. Também vai precisar de um palito de churrasco e esparadrapo. Depois que você encheu a sua bexiguinha, enche aí com mais ou menos o tamanho de um nariz de palhaço, uma bolinha de pingue-pongue, você vai então prender a bexiga na parte do palito que não tem ponta. Prendeu bem, agora você vai pegar uma colher de sopa de gelatina em colores sem sabor. Essa gelatina fica perto dos bolos do supermercado, é muito fácil de encontrar. Mas se você quiser misturar ela com um pouquinho de gelatina do sabor que você gosta, você pode. Porque essa bolha no final fica sem gosto nenhum. É mais pra dar uma crocância e decoração mesmo. Então se você quiser colocar uma colher de sopa da gelatina em color, mais uma colher de café da gelatina da sua preferência, pode fazer isso, tá bom? Mas eu vou deixar só em color e vou juntar ainda duas colheres de sopa de água fria, tá? Mistura bem e leva pro micro-ondas por cerca de 30 segundinhos. Não pode ferver, hein? Fica de olho nessa gelatina. No final você vai ter como se fosse uma cola, olha só. Agora, meus amores, corante alimentício gel vermelho. Vamos colocar uma colher de chá mais ou menos e misturar bem. Feito isso, pega sua bexiguinha e banha por completo. Tenta não deixar nenhum buraquinho. Escorre muito bem e vem então com um pedaço de isopor e finca o palito. Agora, pessoal, a gente deixa secar essa primeira camada por uns 10 minutinhos e na sequência já faz uma segunda camada que é pra se certificar de que não ficou nenhum buraquinho. Fez a segunda camada, finca de novo no isopor. E agora, meus amores, vem a parte mais complicada, digamos, mas que também é muito fácil. Você tem que esperar 24 horas. Não adianta mentir pra mim e só esperar 3 horas porque não vai dar certo. Tem que ser certinho 24 horas. Faz aí a sua bexiguinha e vai dormir. No dia seguinte ainda faz todas as suas coisas e deu 24 horas, eu te garanto que ela vai tá assim, ó. Dura feito pedra. Não vai tá gelatinosa, mole, vai tá dura mesmo. E aí, meus amores, com o próprio palito aí que você vai tirar da base da bexiga, você estoura ela e vai tirando a bexiga de dentro da casquinha de gelatina. E olha que linda que fica a nossa bolha de gelatina. Você pode fazer da cor que você quiser, mas essa daqui ficou bem bonita, né? E agora, então, vamos finalizar o nosso cupcake. Como o Pennywise tem aí um babador, né, como todo bom palhaço, aqueles bem encamadas, babados, eu vou colocar outras forminhas embaixo dessa aqui prateada pra dar esse volume, pra lembrar aí esse babador. Não precisa, é só uma decoração. Por cima, vou colocar chantininho. Se você não sabe fazer chantininho, clica no nosso bolo cabeludo, mas você pode comprar chantilha em bomba pra ser mais prático, não tem problema. Vamos, então, fincar a nossa bolha e jogar confeitos pra decorar. E tá aí, meus amores, gostaram do nosso cupcake do It, a coisa? Se sim, clica no gostei, compartilha em todas as suas redes, inclusive no WhatsApp, pra quem você sabe que ama esse vídeo ou, então, que ama confeitaria e que quer aprender essa bolha legalzona. Vou experimentar meu cupcake e quero te agradecer pela sua companhia. Meu rostinho apareceu, clica nele pra se inscrever e no sininho pra ativar as nossas notificações em tempo real. Comenta aqui embaixo que outro filme você gostaria de ver em forma de receita. Um super beijo, até mais, tchau! 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 Tchau!